Quando os nossos telespectadores mandam dúvidas acerca de nutrologia ou da alimentação ou da nossa saúde, a gente corre e leva a dúvida para o doutor Durval Guibas Filho, que é o presidente da Abram, Associação Brasileira de Nutrologia. Mais uma vez, gratidão pela sua presença com a gente por estar aqui de novo no Simples Assim. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Esse programa, né, Gislaine, traz muitas, muitas informações e principalmente no campo da nutrologia, nutrição médica, né? Eu agradeço sempre. E exatamente sobre esse assunto que a gente vai falar, mas é a água que está em questão, é o consumo da água que está em questão. Minha amiga Jaqueline mandou a seguinte pergunta para a gente, doutor Duval. Tantas pessoas falando sobre beber água, mas qual a quantidade ideal? Antes, durante ou depois das profissões? Só água ou outros líquidos também contam? E beber água em excesso faz mal? Então, vamos lá, vamos por partes. Devemos beber água, claro, todo mundo diz isso. Tem até aplicativo que lembra a gente de fazer pausas durante o dia e ingerir de água. Vamos lá, qual é a quantidade ideal de ingesta de água por dia? Então, a quantidade ideal é em torno de 35 a 40 ml per capita dia. Então, vamos colocar assim, uma pessoa que tem 70 quilos, né? 7 vezes 4, 28. Então, seriam 2 litros de 800, 2,8 por dia. É uma média, não é verdade? Eu acho sempre interessante a gente lembrar, né? Que a água, ela é o... Ela representa cerca de 60% do nosso peso. Quer dizer, em crianças, por exemplo, a água é cerca de 80%. Então, a água é uma substância presente em todos os organismos vivos e ela carrega, ela é um poderoso solvente. Quer dizer, ela está relacionada com praticamente todas as reações do nosso corpo. Então, não há dúvida da importância da água. Quer dizer, se ela transporta substâncias como oxigênio, nutrientes, sais minerais, evidentemente que a água é fundamental. Então, uma pessoa que esteja ingerindo pouca água, de certa forma, ela está atrapalhando todo o seu metabolismo. E eu vou até mais além. A água tem uma função, através da urina, de eliminar substâncias tóxicas no nosso organismo. Então, veja, se você ingere pouca água, você também está reduzindo a liberação, a eliminação de substâncias tóxicas no seu organismo. Então, 35 a 45 ml per capita, por quilo, por dia, é o ideal que a pessoa possa e deve ingerir. É esse o fato. E se ela ingerir mais do que isso, faz mal? Não. Mas o próprio organismo, de certa forma, ele mesmo diz, chega. A melhor maneira, a melhor maneira, a melhor maneira de identificar, se você está ingerindo água de forma adequada, é ver a cor, a coloração da sua urina. Se ela estiver branquinha, você está ingerindo a quantidade normal. E olha, a grande maioria das pessoas não ingere a quantidade ideal de água. Pode observar, todos os dias, quando a gente vai ao banheiro, quando vai fazer xixi, você observa que a sua urina, ela, de certa forma, não está com a coloração branquinha, branquinha. Nós devemos ingerir mais e mais água. Isso é fundamental. A outra dúvida da Jaqueline era se a gente pode tomar água durante as refeições, antes ou depois? Então, durante as refeições, o que ocorre é que, às vezes, você dilui um pouco o suco gástrico. Dentro do estômago, nós temos o suco gástrico. E ele que promove a digestão dos alimentos. Se você ingerir muita água naquele momento, você, de certa forma, dilui. O seu processo digestivo é um pouquinho mais dificultoso. Então, o ideal seria antes ou depois, tanto faz. Mas, durante as refeições, esse processo, ele é, de certa forma, mais dificultoso no processo de digestão. Agora, eu quero só abrir um parênteses, porque quando a gente fala de água, nós achamos que é só tomar a água. Quando, na verdade, existem alimentos que 80%, 90% são constituídos de águas. Então, quando se fala muito da ingestão de frutas, verduras e legumes, é evidente que você está ingerindo uma grande quantidade de água através da própria alimentação. Não é mesmo, Gislaine? Vide o chuchu, vide a beira. A melancia, o melão. A melancia. Existe o mito de que as pessoas acham que só melancia e melão é que tem grande quantidade de água. Não. Há muitos outros alimentos que têm. Com certeza. Praticamente, todos, todos os alimentos têm uma grande quantidade de água. Eu acho que é um dado, às vezes, importante também. Muitas pessoas perguntam, puxa, eu estou suando muito. Bom, primeiro, é lógico que, com o calor, todo mundo sua um pouco mais, tem uma sudorese mais excessiva. Mas a água, o suor, nos favorece na regulação da temperatura. Olha que interessante, não é? Quer dizer, quando você sua, você está esfriando o seu corpo através do suor. Da transpiração. Legal. Da transpiração. Olha, a importância da água, não é mesmo? E que, às vezes, passa desapercebido, não é? E aí, a gente toma água apenas. O doutor falou da alimentação, não é? Mas eu também posso ingerir esses litros de água que eu preciso por dia. Vamos continuar no exemplo da pessoa com 70 quilos, mais ou menos 3 litros de água por dia. Mas eu posso incluir aí chás, outros tipos de líquidos? Opa, com certeza. É até interessante, não é? Quer dizer, o chá, o café tem uma grande quantidade de água, não é mesmo? Os refrigerantes têm, a própria bebida alcoólica. Eu acho interessante, é só abrir um parênteses sobre a bebida alcoólica, porque o álcool, ele inibe o chamado hormônio antidiurético. Então, muitas pessoas, quando bebem, e cerveja, inclusive, que tem uma grande quantidade de álcool, de água, evidentemente, elas estão promovendo uma diurésia um pouco maior, porque ele inibe o hormônio antidiurésia. Inibe, portanto, estimula a diurésia. E se estimula, a pessoa urina um pouco mais. E pode, inclusive, se não tomar água, quando você bebe vinho, quando você bebe uísque, você tem tendência a ter um pouquinho de desidratação. Então, veja, é interessante, isso é muito comum na praia, não é, Gislaine? Você vai, bebe e esquece de tomar água. E o álcool, ele, inibindo esse hormônio, ele favorece a uma diurésia maior e favorece a uma desidratação. Então, como você falou sobre o chá, maravilha, excelente. Quanto mais, melhor, sucos. Quanto mais, melhor, porque... Tem açúcar, doutor, mas sem açúcar. Sem açúcar, exatamente. E vou mais a lei, se a pessoa tiver diabetes ou tendência a diabetes, é melhor evitar sucos que tenham um alto índice glicêmico. Suco de laranja, suco de uva, suco de melancia, suco de abacaxi, tem um alto índice glicêmico. É, promove um aumento da glicose maior no sangue. Por isso, deve ser evitado. Lógico que não é proibido. Mas é que o de limão, o de limão, por exemplo, tem muito... O índice de glicêmico é muito baixo. Maracujá também é muito baixo. Estou dizendo assim, que dentro do possível, essas pessoas têm que ter esse cuidado. Cuidado. E água com ou sem gás? Podemos tomar água com gás também? Não há interferência. Primeiro, com relação a calorias. Absolutamente, a quantidade de calorias que tem. Uma água comum e uma água com gás é exatamente a mesma coisa. O gás, a gásificação, ela, de certa forma, hoje, a maioria das pessoas aí gosta, porque tem uma sensação gostosa, né? Promove uma certa sensação muito boa, prazerosa. Deve ser consumida com ou sem. Bom, o importante é que não tem calorias. Portanto, não há interferência. E se a pessoa se dá bem, se ela gosta da água com gás, não tem problema nenhum. O que a gente observa é que, na reposição, em termos de quantidade, quando a pessoa tem uma ingesta de água gaseificada, ela tem uma ingesta menor. Ela fica um pouco mais estufada, empachada, e ela ingere uma quantidade menor. Em termos de reposição de líquidos, não há dúvida que a água gaseificada, ela não é tão ideal quanto a água comum, sem o gás. O ideal seria sem o gás. E o que dizer daquela mistura que a gente gosta muito de fazer? Água, limão e gelo. Uma mistura saudável? Podemos abusar disso? Muito, muito saudável, né? Quer dizer, o limão é um santo remédio, pode, deve. Lógico que pessoas que têm gastrite, que têm duodilite, esofagite, essas pessoas têm que ter um pouquinho mais de cautela, porque o limão, lógico, ele tem um pH muito ácido e certamente pode piorar esse quadro. Mas não vamos também achar que a água com limão é milagrosa, mas hoje está na moda, mas pode ingerir, é um santo remédio, não tem problema nenhum. E a vantagem é que o limão tem um índice glicêmico baixo. Então, ele não promove um aumento da glicemia, da glicose sanguínea. Então, você pode ingerir. Agora, se for água com limão, gelo e açúcar, aí já pode, né? E uma pinguinha já virou a carpirinha. Exatamente, é. E o que dizer da água de coco, doutor Duval, só para a gente encerrar? Ah, é maravilhosa, né? Porque a água de coco tem uma alta concentração de alguns eletrólitos, de alguns minerais importantes, dentre eles, logicamente, o potássio. E certamente hidrata, porque é um líquido fantástico, né? O problema, muitas vezes, eu acho importante que as pessoas possam observar a rotulagem nutricional. A rotulagem, quando você for comprar, lógico, se for a fruta em natura, absolutamente é o ideal. Mas, no nosso dia a dia, nós vamos aos supermercados e compramos água de coco. Acontece que tem água de coco onde há uma adição de açúcar. É, tem. Então, é importante você ver o rótulo. O rótulo. Se tiver adição de açúcar, não. Às vezes tem até nomes bonitos, etc. Mas, quando você vai ver o rótulo, opa, X% de açúcares ou X% de carboidratos que foram adicionados. Não pode. Esse, não. O ideal, por isso, leia o rótulo. O ideal é aquele que seja integral, cujo processo de industrialização, ele não colocou, não inseriu absolutamente nenhum tipo de açúcar. Muito. Eu acho que essa é uma orientação importante que a gente tem que ter quando vai no mercado. Sempre. Tudo que vai comprar industrializado tem que prestar atenção nos rótulos, não é, doutor? Sim, sim, sim. E cada vez mais, né? Porque, às vezes, passa desapercebido. Você viu lá água de coco? Pronto. Você pega água de coco. Você está ingerindo uma boa quantidade de açúcar. E lá na sua casa, algum paciente, algum familiar, ele tem diabetes ou pré-diabetes. E, certamente, isso é contraindicado. Muito obrigada, doutor Duval, pela presença. Mais uma vez, foi uma grande alegria tê-la aqui com a gente. Eu que agradeço. Estarei sempre aí à disposição. Um grande abraço a todos que estão aí nos assistindo. E você que está assistindo o Simples Assim, faça como a Jaqueline e mande perguntas também, que a gente vai sempre levar para o especialista.